Em redes sociais, Sérgio Moro chama Lula de mentiroso e diz que a Lava Jato salvou a Petrobras. É o vídeo número 10, tá, Evandro? Por gentileza. O vídeo número 10, vamos ver. Pode rodar. O Lula está mentindo pra vocês. Hoje, 15 de dezembro, o ex-presidente deu uma entrevista na qual ele disse que eu e a Lava Jato, que nós prejudicamos a Petrobras e o país. Isso é mentira. E vocês sabem disso. Que vocês acompanharam esses fatos. O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. Diretores que foram nomeados pelo ex-presidente Lula estavam lá roubando, dia após dia, a empresa. Arrecadando dinheiro pra eles e para políticos enriquecerem ilicitamente. Também pra financiar partidos políticos. Como o ex-presidente não tem como explicar todos esses crimes, mensalão e petrolão, ele fica ali inventando histórias. Até criou uma teoria da conspiração, dizendo que foi os Estados Unidos que criou a Lava Jato. Isso é mentira. Quero ver ele falar isso pro presidente Biden, que era o vice-presidente do Obama na época dos fatos. A verdade é uma só. O governo do PT teve os maiores escândalos de corrupção da história. A Petrobras quase quebrou. Zezinho, por favor, Zezinho, seu comentário e já despeça que o tempo tá correndo. Quero mandar um abraço para todos, Isabel que tá acompanhando. E quero dizer o seguinte, eu quero ver como é que Moro vai se virar nos 30. É Bolsonaro atacando e agora Lula atacando. Eu quero saber... Olha, estão fabricando o Moro bem arrumado. Eu quero ver Buiu também fazendo ginástica mental para defender o Moro. Porque Moro é sem sal, não chega no povão. Primeiro que eu não preciso fazer ginástica mental. É só você imaginar uma posta de cocô e um monte de mosca em cima. Isso vai para aqueles melhores momentos. O cocô era Petrobras, era Odebrecht, era tudo mais. A mosca era os políticos corruptos, todo mundo em cima. Moro resolveu fazer uma coisa. Ao invés de matar as moscas, eu vou limpar a merda. E ele tirou o cocô. Ok. Bom, comentário do... Como eu disse aqui, o Buiu, ele tem uns comentários. E eu quero que vocês da produção vá guardando para mim, por favor, que depois nós vamos fazer um vídeo. É só pensar! Por favor, Moisés. Como eu já disse, o meu candidato a presidente é o presidente Bolsonaro. Política de estimação antecipada. Espero que ele consiga reverter esse cenário econômico, com muito trabalho, muito esforço. Se ficar Sérgio Moro e Lula, já falei, vou repetir de novo, vou no Moro. Não voto na esquerda, não... Ah, mais joia, tá vendo? É, não voto em GD1. E aproveitando o dia para o segundo, mandar um abraço para a irmã Mirela de São Francisco e para a Lucinérez, que trabalha comigo, que é esposa do desembargador Francisco, que estão aí nos acompanhando. Forte abraço para a família Cruz. Josinérez, por favor. Meu amigo, você que está nos ouvindo, é cristão, serve a Deus, você que é pastor, pense bem. Para nós que lideramos igreja e estamos na frente do evangelho, os próximos anos serão cruciais. Se você votar errado, votar no cara só porque ele fala bonito, se prepare porque depois você vai ter que estar enchendo o ônibus para protestar contra políticos macabros, endemoniados e malignos. Acredite nisso. O meu voto é consciente e eu faço campanha há muito tempo. Eu defendo Bolsonaro por princípio. Não é essa história de só política bonitinha. Defendo princípio. Bíblia aberta, meu amigo. Na hora de escolher candidato, é Bíblia aberta. Nós que servimos a Deus. Um abraço a todos e que Deus abençoe o Brasil. Um abraço a todos e que Deus abençoe o Brasil.